E aí, mamãe, qual vai ser o plano pra gente pegar a velha gagá? Seguinte, vamos esperar a irmã de vocês chegarem. Provavelmente, a velha gagá deve estar atrás dela. Mas, mamãe, e se a maninha não chegar? Eita, meu filho, pior que eu não pensei nessa parte do plano. Então, eu vou fazer cada um deles se arrependerem de terem sumido com o meu filho, Fred. Ah, vou. Ai, meu anjo, muito obrigada por me trazer até em casa. Eu tenho que agradecer, meu anjo, foi um prazer. Quebra-oços, peça pra que ela saia pra passear com você. Ok, farei isso. Hã? Fazer o que, meu bem? Não entendi. Nada não, meu amor. É, o que você acha da gente sair pra dar um passeio no parque? Nossa, eu acho essa uma ótima ideia. Espera um pouquinho que eu vou pedir pra minha mamãe. Maravilha, vai lá. Você está indo muito bem. Já precisa desfaxar mais um pouquinho, sabe? Assustando os controles de agora. Que sensação estranha que me deu agora. Parece que tem algum perigo por perto. E aí, galerinha, é impressão minha ou é verdade mesmo? Estamos correndo algum tipo de perigo? Se sim, deixa muitos likes e bastantes corações vermelhos, por favor. Será? Tchau.